Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Sheila e esse é o canal 2.0 Atenção pessoal, tivemos problemas com o áudio desse vídeo Então algumas vezes o áudio vai ficar picotado, vai ficar cortado Mas não é problema do seu aparelho, tá? E a gente só não vai mandar embora a pessoa do áudio Porque quem fez o áudio fui eu Então me desculpem, obrigado e não deixem de assistir esse vídeo Jump Arp, onde o maior pula-pula do Brasil inflado Pula-pula inflado é o Brasil, Gabriel Não é o Brasil que inflado Estamos aqui pra fazer o desafio do esconde-esconde Imagina esconde-esconde num parque inflável de pula-pula Eu não sei o que vai dar, Gabriel Mas a gente vai tentar Quem será que vai se esconder melhor aqui? Não sei, vamos descobrir agora, né? Vamos descobrir agora Eu já andei dando uma olhada aqui, Chi Eu também Tem lugares que eu acho que pode ser interessante eu me esconder Então já para o ímpar pra ver quem começa, hein? Para Ímpar Ganhou Então eu vou me esconder e o Gabriel vai ter que me encontrar Quem achar o outro em menos tempo ganha Antes você clica aí no botão do like Não esquece de deixar o seu like E agora, por favor, para ajudar o nosso canal Ok, Gabi, bora então começar Gabriel tá aqui, ó, aqui vai ser o pic Isso, aqui que vai bater a cara, ó Isso, literalmente E aí, Chi, você se esconde junto com o pessoal aí, beleza? Tá, tá, beleza Um minuto para a Chile se esconder Tá preparada? Tô, não vale olhar, hein? Não vou olhar Vão achar que eu tô de castigo Eu não sei ainda onde eu vou me esconder Quem sabe aqui atrás Senhor Gabriel, você está passando mal? Você está com algum problema? Você não consegue brincar num brinquedo que pula? Eu acho que ele vai brincar Se ele terminar de descontar, ele já me abaixa Onde será que a Chile tá? Onde? Gente, nunca mais terminou de descontar Espero que a produção não esqueça de mim Já pensou se eu ficar aqui? Uma hora eu tô aqui Beleza, já deu um minuto, então Posso começar? Cadê a boba da Chile? Onde será que a Chile tá? Não tá aqui atrás Ah, mentira Já? Ah, não Ah, Chile Foi muito fácil Eu não posso falar porque eu posso usar o mesmo esconderijo Entendeu? Não, valeu Valeu, na verdade Doe meu braço Caramba, vacilei Consegui essa primeira E agora é sua vez, Gabi Tá, tudo bem Você não vai me encontrar também Não? Tá preparada? Quanto tempo pra contar? Não precisa contar Você fica virada em um minuto chorando Tá E aí depois a produção te avisa Tá bom Então pessoal, fui! Aqui atrás, ó Aqui estou eu Escondido Esperando Espero que a Chile não me veja Tá lá indo? Ali é a Chile Mas é que tá o Praúzio também Porque eu estava de olho Entendeu? Ah, já vi! Ele tá ali Mas ó Gabi, eu já te vi Não acredito que ela me viu já Eu já vi, Gabi Ah, mano A Chile me viu Como eu sou burro 1, 2, 3, Gabriel Estava atrás daquele treco ali, ó Me tira Me tira 1, 2, 3, Gabriel Eu já tinha batido Eu vi você ali, ó No cantinho E depois você foi pra lá Oh, meu Deus Foi o pior esconde-esconde Que eu já fiz na vida Foi, agora eu vou de novo, né? É claro que tem que ir de novo Porque a primeira rodada foi muito fácil A Chile ganhou Mas eu vacilei muito Não foi fácil Eu fui esperta Não tinha tanta gente aqui Que eu achei que você ia olhar pra um monte de gente Mas eu vi rapidinho você ali, Gabriel Os meus olhos, ó Entendeu? E agora é minha vez de me esconder de novo Vamos ver se o Gabriel vai me achar Tá, agora vou Agora vou Será que tá certo? Beleza, produção só que o tempo encerrou Acho que da outra vez a Chile tava tipo por aqui assim Deixa eu ver se ela não tá aqui Não valeu, Gabi Um, dois, três, Chile Não valeu, Gabi Não valeu Eu melhorei dessa vez Dessa vez eu vou ganhar Não, não valeu, Rafa Nossa, eu encontrei ela muito rápido Beleza, agora é minha vez Já estou pronto pra me esconder novamente Só vale aqui, viu? Só vale aqui, vale tudo Não, não vale entrar ali dentro Claro que vale? Não, Gabi Você não faz parte do brinquedo? Não, mas tem que ser só essa parte aqui Não, vale lá dentro também Eu não posso fazer nada São as regras do jogo Não sou não Você que tá inventando Vai Um minuto É um óleo, hein produção Não deixa de olhar Eu vou me esconder dessa vez Quase eu caio Quase eu caio sozinho E aqui eu meio que consigo ver ela Ela tá lá atrás daqueles obstáculos E eu também consigo abaixar e ficar escondidinho aqui Claro que alguma criança pode vir aqui e pular na minha cabeça Isso pode acontecer Tô com medo agora Meu Deus Cada vez que mexe Eu acho que eu Eu acho que eu não tô seguro aqui não Cadê a xixi? A xixi tá por ali A xixi tá por ali Eu sei que dá Vai ficar escondidinho Vou utilizar a câmera pra ver onde ela tá Olha lá, ó Minha cabeça dele, Rafa Eu já vou bater aqui, ó Um, dois, três, Gabriel Pode ter muitas pessoas Digamos que seja da preta aqui Eu já te vi, Gabriel Ai, eu já tinha te visto já Verdade Eu vi você parecendo com a cabeça Você nem anda e já me acha? Meus olhos, Gabriel Vem essa cabecinha aqui, ó Rapidamente Agora que a gente vai pra última rodada Vou eu me esconder e depois você Combinado Pessoal, e a situação é a seguinte A Shirley tá na frente Tô na frente Mas não se preocupem Porque o que tem que acontecer? Eu preciso encontrar a Shirley E depois a Shirley não pode me encontrar Aí eu ganho Vamos juntos que vai dar certo E aí, você disse que vale tudo, então Vale tudo? É claro, é o brinquedo inteiro Tenho certeza Lógico, se é o brinquedo inteiro Tá, vai, chega muito tempo Você está bem 30 segundos Muito tempo, né? Então Gente, eu vou tentar ficar aqui Fazer um monte aqui Fui 30 Vixe Apertei muito o meu olho Agora eu tô com o olho embaçado Onde será que está a Shirley? Deixa eu dar uma olhada geral Assim A Shirley costuma ser Se esconder em lugar fácil Shirley? Ai, mentira 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 Eu achei que era outra moça Como você fez isso? Você não ganha mais Calma, calma, Shirley Calma, calma o que? Shirley, eu achei que era outra moça Que estava correndo Que foi você Calma, sério Que ótimo Adorei, gente Você combina com ela Pra me atrapalhar? Não, mas depois eu tenho que encontrá-la Pra agradecer Meu Deus, mano Eu não acredito Você passou do meu lado Passei por trás de você Eu fazia isso com a minha avó Pra você ter ideia E minha avó não enxerga direito Então é melhor você procurar um alcoolista Não, mas eu não vou desistir Porque você não vai ficar muito distante Meu ponto, entendeu? Ai, aí você vai encher de lavada Eu vou arranjar um esconderijo bom Então arranja um esconderijo Eu vou bater cara E o Gabi vai se esconder Vamos ver se ele consegue se redimir, né? Ah, vou, vou Com certeza Tô conseguindo parar em pé Fecha o olho Eu vou me esconder aqui em cima agora, ó Em cima do corredorzão Do escorregadorzão que tem aqui, ó Olha o tamanho desse escorregador É aqui que eu vou me esconder 30 segundos Onde estão os meus olhinhos? Será que ele foi lá pro outro lado? Aqui, ó Fica aqui em cima Junto com o monitor Será que ele entrou ali? Não vai conseguir me encontrar Ele quer se redimir na última rodada Pra enquanto ela tá funcionando, hein? É ela Passo reto? Será que eu escorrego e vou? Será que a minha... Ela tá passando por aquele lado ali, ó Ela aqui, ó Então ele só pode estar lá Vai descer, vai descer como ela Cadê a Shirley? Gente Pior que eu não tô vendo onde ela tá Ali a Shirley, ó Tá vendo ali? Olha o cabelinho rosa ali, ó Procurando É a minha chance É a minha chance É a minha chance 1, 2, 3, Gabriel O parque já vai fechar, já Ai, ai, ai Nossa, Gabriel Você é o rei dessa brincadeira Quando me escondi muito bem Vale dois pontos Não vale dois pontos nada E se valer dois pontos Ele não ganha, né, Rafa? Não, é um impacto, né? Não, porque eu ganhei Inteiro É um impacto Mesmo valendo dois pontos, Gabriel Você perdeu Tô te segurando pra não cair E aí, pessoal Vocês gostaram desse esconde-esconde No maior pula-pula inflável do Brasil? Eu gostei, Xê Eu comecei a pegar O jeito No final No último segundo Escreve aí nos comentários O que mais vocês querem ver Aqui nesse canal Se você quiser saber Por onde vai estar O Jump Around Que é esse lugar aqui Que a gente tá Entra no site deles, tá? Porque eles ficam rodando O Brasil todo, né? É isso aí Através do site Você vai conseguir saber Se o Jump Around Vai estar aí na sua cidade Exatamente Muito obrigado, família Gachi Por ter assistido mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Olha aí, ó Agora a produção Que tá escorregando Boa Ó o Rafa Legal que a gente economiza No pagamento Que esse é o pagamento já Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh